Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rodrigo do canal do Shopping e esse é mais um vídeo que eu tô gravando daquela série lá do Armazém. A cerveja de hoje vai ser uma Porter Chocolate e eu vou deixar na descrição do vídeo o site lá do Armazém, tá? Pra você entrar e comprar essa receita lá com eles lá. A cerveja de hoje vai ter um segredinho aí, viu pessoal? Quando eu estiver chegando lá no finalzinho, né? Que acabar a fermentação, acompanha aí que a gente vai adicionar cacau na nossa cerveja. Vai ficar uma delícia. Vamos lá? Bom pessoal, então essa daqui é a receita aí da Porter. A Porter Chocolate que a gente vai fazer, né? Do Leveduro S04. Esse aqui é o Malte Chocolate, né? Que a gente vai usar. Então se você quer fazer essa receita aí na sua casa, entre em contato com o Armazém aí, ó. Eles ficam lá em São José do Rio Preto. O WhatsApp deles é o 17981752220. Vamos lá abraçar ela então? Uma Porter Chocolate. Ah é, lembrando aqui, ó. Vem também a receita, tá? Receita do Armazém aí pra você acompanhar. Essa receita ela vem no sistema de três panelas, tá? Se o seu sistema é Biabe, você vai pegar a receita aqui no vídeo do canal do Shoppe, beleza? Vamos lá abraçar ela agora então? Então, prontinho pessoal, já moei tudo o Malte já. Só que é o seguinte, o Malte Chocolate, ele é moído separadamente, porque ele vai entrar em um horário diferente na cerveja, tá? Então eu vou moer ele aqui separado, que ele vai ser jogado depois que já tiver acontecido um certo tempo da mostura. Bom, e pra saber o tanto de água que a gente vai usar, né? É só você pegar a quantidade de cerveja que você quer fazer, mais a quantidade de água que você perde no seu equipamento, né? Na evaporação, que fica grudado no Malte a hora que a gente faz a lavagem, tá? Aí então, eu vou pegar aqui 29 para a gente poder fazer a mosturação e 6 para fazer a lavagem, tá? Então a gente precisa de 35 litros. Bom pessoal, então já estou adicionando aqui 29 litros de água filtrada, beleza? Nunca use água da torneira pura, tá? Ou pegue água de poço no sítio aí, ou você compre água mineral. Prontinho então pessoal, aqui já atingiu a temperatura da água aí de 64 graus. Nossa mosturação vai ser em 62, né? Então você sempre coloca um pouquinho a mais para que a gente jogar o Malte, a temperatura cai um pouco, né? Então já está em 64, eu já vou jogar o Malte. Lembrando então pessoal, que nesse momento aqui, a gente não adicionou o Malte de Chocolate, tá? Ele vai ser adicionado depois que ele ficar 50 minutos de mosturação. Bom pessoal, aqui agora eu vou ferver 200 ml de água, que é para a gente fazer a hidratação da nossa levedura. E aqui nessa outra panela, eu vou aquecer a nossa água da lavagem dos grãos aí, né? 6 litros a 75 graus. Bom pessoal, então já se passou 50 minutos de mosturação. A 62 graus. A gente vai continuar a 62 graus, só que a gente vai adicionar o nosso Malte de Chocolate agora. Então vamos adicionar aqui. A gente vai continuar então, essa mesma rampa de 62, por mais 20 minutos agora, tá? Mexa bem aí. E vamos aguardar então aí. Mais 20 minutos. Pronto então pessoal, já atingimos aqui 1 hora e 10 de mosturação a 62 graus. Agora a gente vai elevar a temperatura para 72 graus e vai deixar por 20 minutos. Já deu 20 minutos aqui a 72 graus. Então agora eu vou elevar até 78 e deixar por 10 minutos aí para a desativação das enzimas. Pronto então pessoal, já terminei aqui 10 minutos de meshout. Já ergui o saco, já coloquei a peneira. Nossa água já está aqui aquecida. Então a gente vai pegar aí e fazer uma pequena lavagem, como sempre aí, né? Para poder tirar o resto dos açúcares que ficou lá grudado. E lembrando aí, né? Que no modo Biabe, enquanto você faz a lavagem dos grãos, você já pode ligar o fogo aí, beleza? Bom pessoal, já está quase chegando na fervura aqui, né? O nosso lúpulo de amargor vai ser o tarjet no first work. Então antes de começar a fervura, você já pode jogar ele aí. Lembrando aí, né pessoal, que quando você faz first work, você não pode retirar a espuma, tá? Aquele excesso de proteína que eu sempre tiro. Quando você joga o lúpulo do amargor aí, first work, a gente não retira o excesso de proteína, beleza? Então já está levantando fervura aqui. A gente vai aguardar aí até chegar o próximo lúpulo. Que será aí aos 20 minutos antes de acabar a fervura. Bom pessoal, já faz 40 minutos que está aqui fervendo, né? Vamos adicionar então o nosso segundo lúpulo aos 20 minutos para terminar a fervura. Nosso lúpulo de sabor. Pronto então pessoal, terminamos aqui nossa fervura. Vamos adicionar o último lúpulo aqui de aroma. Beleza? Adiciona com o fogo ligado e desliga o fogo. Então agora eu vou aguardar aqui de 10 a 20 minutos aí. Depois a gente volta para fazer o Whirlpool. Esse fumaceiro aí é porque aqui está frio hoje. E o friozinho, né? Faz o mosto evaporar um pouco mais aí a fumaça aí. Prontinho então pessoal, nosso Whirlpool já parou de rodar. Então vou pegar aqui meu fermentador, né? Como sempre, vira ele aí. Jogo o excesso do álcool fora, tá? A gente vai pôr uma vasilha aqui e vamos descartar aquela água, né? Que a gente fez a sanitização. Dessa vez vai dar para vocês verem bem, porque ali está transparente com a água, né? E a nossa cerveja é escura. Então eu vou filmar aqui meio de longe para vocês verem o trajeto que faz, né? Então eu vou fechar a circulação e vou abrir então o Shirley para cá e a entrada para cá, né? Então ele vai para cá, passa pelo Shirley, volta por aqui e desce aqui na caneca. Eu vou abrir aqui agora e vai dar para vocês verem certinho. Viu? Ele foi para lá, vai passar por todo o Shirley e vai voltar aqui. Então olha lá. Já ficou branca a mangueira, né? Então isso aqui é toda a água que estava ali dentro. Então assim que começar a passar o mosto de novo, a gente fecha. Aí, já escureceu a mangueira, já está saindo o mosto. Bom, como sempre então, né? Coloquei um saquinho aqui na ponta da mangueira. Vamos colocar aí dentro do fermentador. Já está passando água no Shirley já, então agora eu já posso abrir aqui. E jogar direto no fermentador. Com a hora que estiver acabando eu volto. Aí pessoal, prontinho. Deu 23 litros como sempre. Eu já vou desligar que já está vindo o trube já. Olha o saquinho já está enchendo já. Bom pessoal, então já terminamos nossa fervura aí, né? Já transfegamos já para o fermentador. Essa daqui é a OG pós-fervura, então. Então a OG da nossa Porter ficou em 1048. Bom pessoal, então a água de hidratar a levedura já está aqui, ó. Quase 25 graus certinho, beleza? Então eu já vou hidratar a levedura aí. A levedura nossa vai ser o S04. Então você só coloca a levedura para hidratar quando o seu almoço já estiver na temperatura certa. Então eu estou hidratando aqui, daqui 20 minutos eu já vou inocular lá. Prontinho pessoal, então já agitei bastante a cor da espuma, né? Acostumado sempre com a espuma branquinha, dessa vez a espuma, cerveja escura, espuma escura, lógico, né? Então vamos inocular aqui. Agora eu vou tampar e colocar na geladeira. Bom pessoal, então, como eu disse, né? Agora a gente coloca aqui na geladeira. Faz tempo que eu não mostro. Vou mostrar de novo. O sensor do meu termostato, né? Eu coloco ele assim, ó. Fiz um buraquinho para encaixar um pouco, mas não tudo, né? Aí você vem aqui agora na lateral. Beleza? Então esse é um dos meios aí, né? Para a gente ter uma boa noção que a temperatura está batendo. Então agora é só vir aqui. Setar a geladeira para 18 graus. Prontinho pessoal. Então agora é só aguardar aí de 8 a 9 dias para fazer a fermentação da nossa cerveja. Fala pessoal, beleza? Já se passou 9 dias de fermentação a 18 graus, né? E a nossa porter chocolate está aqui então fermentando. E agora eu vou tirar uma amostrinha aí para a gente ver a FG. Para quanto que ficou de álcool para a gente mandar para a maturação. Aí pessoal, estou aqui medindo a FG da nossa porter chocolate. Está dando 1.010. Tá? Então 1.010 a FG da porter chocolate. Bom pessoal, então agora que nós já sabemos aí a OG e a FG, né? Vamos ver aqui quanto que ficou de álcool. Então a formulinha é OG menos FG vezes 134. Então a nossa OG foi 1.048. Nossa FG foi 1.010. Que dá 38 vezes 1.3.4. Então a nossa porter chocolate ficou 5.0 de álcool. Certinho. Pessoal, é o seguinte. Essa porter chocolate eu quero que realmente ela fique com sabor de chocolate. E o malt chocolate que a gente usou, né? Ele não tem aquele aroma sabor de chocolate mesmo. É um aroma sabor torrado que lembra chocolate. Porém eu quero que fique mesmo com sabor de chocolate. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui uma garrafinha. Vou colocar essa amostra aqui, né? Não vou desperdiçá-la. Vou completar mais um pouquinho ali e já volto. Pronto então pessoal. Coloquei mais um pouquinho ali. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou carbonatar essa cerveja aqui com o meu carbonatador pet. Por quê? Porque eu vou degustar ela antes de eu mandar ela para a garrafa, para o prime e tudo. Porque eu quero saber se ela está com sabor de chocolate. Se ela não tiver, eu vou adicionar cacau, tá? No cold, na maturação. Então eu vou fazer uma carbonatação aqui. E vou fazer uma pré-degustação, né? Antes do final do vídeo aí. Para a gente poder ver. Se você não conhece esse sistema ainda e quiser saber mais um pouco, tá? Entra aí no meu canal e assiste um vídeo meu que está escrito. Como fazer água com gás em 30 segundos. Naquele vídeo lá eu mostro tudo sobre o carbonatador pet. Tá? Eu uso isso aqui para quatro coisas. E lá no vídeo eu mostro essas quatro coisas que eu uso. Então agora eu vou guardar ela na geladeira ali. Umas seis horas. E aí eu volto para nós fazer uma pequena degustação. Como eu disse, né? Se eu achar que não tem sabor nem aroma de chocolate. A gente vai adicionar cacau. Bom pessoal, como eu disse, né? Aguardei um tempo aí. Ela já carbonatou. E agora a gente vai... Ver como é que ficou então, beleza? A cor está bonita. Bom pessoal, já experimentei já então. Na minha opinião, eu estou sentindo bastante aroma de café. Tá? Chocolate está lembrando muito pouco. E eu quero que a pessoa que beber lembre chocolate. Tá? Mas eu não quero que lembre chocolate doce. Eu quero que lembre aquele paladar de chocolate. Então a gente vai adicionar cacau. Tá? Bom pessoal, aqui agora é o seguinte. Eu vou abaixar de 18 graus. Eu vou abaixar para 0 graus a nossa porter chocolate. Vou fazer 10 dias de cold nela. E quando eu estiver no último dia de cold, eu vou voltar e adicionar então o nosso cacau. Então eu vou setar a geladeira aqui para 0 graus. E vou fazer um cold de 10 dias nela. Beleza? Aí, prontinho. Bom pessoal, e como que a gente vai fazer aí então, né? Eu já peguei um golinho de cerveja. E já fiz um calculozinho do meu jeito aqui. Para mim não exagerar. Eu cheguei a uma conclusão aí de 4 gramas por litro. Tá? Eu comprei aqui, ó. Cacau em pó. Paguei baratinho. 250 gramas. Tá? 4 gramas por litro então. Vou tarar um copo vazio aqui, ó. Porque eu já pesei. Tá? Então vai dar 92 gramas. Beleza? 92 gramas então. Baseando aí, né? Que o meu deu 23 litros. E eu vou colocar então, 4 gramas por litro. Eu fervi 200 ml de água, tá? A água ainda está quente. Por quê? Porque se você colocar em água gelada, ele não dissolve bem, tá? Então eu vou adicionar aqui. Na água quente, beleza? E vou mexer até diluir tudo então. Ó, já tirei a nossa porter aqui para fora então. Então já joguei álcool 70 em tudo aqui. Antes de abrir. Beleza? Tá um cheirinho daquele achocolatado. Sabe aquele achocolatado do friozinho? Aquele cheirinho. Bom. Então, sem segredo nenhum, né? Só despejar aqui. Só, ó. Peguei aqui uma colher de inox. Tá? Sanitizei já essa colher. Vou só dar uma leve mexida aqui. Procurando não levantar muito o fermento lá de baixo, né? E agora é o seguinte. Vou fechar. Vou voltar para a geladeira. E vamos fazer aí três dias de cold. Então, já lavei todas as garrafas, tá pessoal? Lavei com escovinha, detergente neutro. Já sanitizei com álcool. Deixei só a transparente aqui, como eu sempre faço para mostrar para vocês, né? O espinho, ó. É um aparelhinho muito prático. Você aperta aqui, ele joga o álcool no fundo da garrafa e desce escorrendo pelas laterais. Aparelhinho baratinho. Muito prático de você ter em casa aí, beleza? Então, já lavei. Sanitizei. Todas as garrafas. Agora a gente vai preparar o primer. Bom pessoal, vou preparar o primer aqui agora. Vou usar 200ml de água. Beleza? 200g de açúcar. Tá? A gente vai diluir, mexer. Quando levantar a fervura, a gente vai ferver aí por uns dois minutinhos. Pronto então, pessoal. Já levantou fervura. Já está fervendo aqui faz um, dois minutinhos. Aí, eu gosto de jogar meu prime nessa vasilha aqui. Porque ela é mais aberta, né? Para mim poder pegar com a seringa, fica bem mais fácil. Já sanitizei minha seringa aqui, beleza? Vou puxar aqui 20ml. Aí você vem de garrafa em garrafa e coloca aí 5ml. Beleza? E eu sempre encho uma transparente, né? Para vocês poderem ver. Eu vou puxar aqui 3ml. Bom pessoal, já tirei a cerveja aqui para fora. Já instalei o meu tubo enchedor, tá? Sanitizei tudo certinho. Vou encher aqui uma de 600ml. E vou encher a transparente para vocês verem. Sanitizar as tampinhas. Vou usar a tampinha preta. Prontinho então pessoal. Terminei. Olha aqui a cor bonita que ficou. Dessa vez enchi umas garrafinhas pequenas aqui também. Então agora é o seguinte pessoal. Aguardar 15 dias, né? Para o nosso prime ser consumido aí pelas leveduras. E fazer o gás dentro da garrafa. Eu vou guardar aqui debaixo da pia mesmo em temperatura ambiente, tá? Então daqui 15 dias a gente volta aí para ver como que ficou. Fala pessoal, beleza? Já se passou os 15 dias. Nossa porter chocolate já está pronta já. Vamos ver como que ela ficou então? Tchau. 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 O aroma está dando para sentir chocolate e café. Mas está mais para chocolate do que café. Amargor controlado. No sabor eu acho que dá para sentir mais café do que chocolate. O que é um bom sinal, né? Porque eu fiquei com medo do cacau passar muito do ponto, né? E ficar muito presente. Não é o que eu queria. Eu queria simplesmente beber e lembrar chocolate. Então ficou do jeito que eu queria. Mas você sente bastante sabor de café e chocolate. Olha a cor que ficou. Um preto puxando para marrom, né? Ficou bem legal. Sabe o que lembra bastante? Lembra bastante aquele chocolate diamante negro, né? Não ficou doce. Amargor bem controlado. Não está aparecendo muito chocolate, tá? O café está bem presente aqui. Mas eu gostei. Era isso que eu queria. Eu estou sentindo o chocolate do cacau que a gente adicionou. É isso aí então, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. Para quem não conhece o canal do Choppa ainda, entra aí. Tem vários vídeos ensinando a fazer as braçagens da cerveja aí, né? E para você que não tem todo o equipamento, entra aí que eu tenho um vídeo ensinando a fazer 5 litros de cerveja sem equipamento. Ficou bem legal também. Falou então, pessoal. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.